Meu nome é Ságinho, eu e o Carlos da Silva Vaz, moro em Goiânia, Goiás, na Vila Fica Social. Eu tô muito feliz de estar aqui, tô grato por ter feito esses 21 dias, curso bom, foi duro, porque a hora que o hábito alimentar era diferente, aí comer só frutos estranhos, só que já dá pra levar a vida com a alimentação mais saudável, e é muito bom pra você, eu aprendi a me conhecer, eu me conheci, eu senti aquela harmonia, aquela união que a gente tem aqui na tribo, aqui no céu. Eu sou muito grato ao seu nosso Senhor da Penseição por estar fazendo esse curso, ajudando muita gente, quem busca a espiritualidade, quem busca ser, quem busca algo de melhor na vida. Então, eu tô grato.